Bom, gente, é o seguinte, eu tô tendo uma dívida, uma dúvida enquanto tanto cruel. Tá faltando exatamente 270 fragmentos pra eu conseguir resetar a minha raça. Pra quem não sabe, essa é a minha segunda conta, a João de Luffy, onde eu tento me tornar o rei dos piratas. E eu só vou me tornar o rei dos piratas quando eu tirar um duelo contra o meu amigo. Enfim, mano, eu tô me preparando pra esse duelo pra de uma vez por todas acabar com isso. Mas, cara, eu tô precisando desses fragmentos pra poder resetar a minha raça, porque eu decidi resetar a raça e eu estou como uma. Então, mano, eu vim aqui, né, nesse carinha aqui, que basicamente, se você não conhece, você não sabe, mas aqui, mano, você derrota ele e você ganha uns fragmentos. Eu não lembro exatamente quanto, mas, cara, no máximo vai ser 250. Então, tipo assim, eu queria muito que isso fosse verdade e que a gente ganhasse mais do que apenas 250. E é por isso, mano, que eu vou tentar aqui ver se realmente eu vou ter sorte e, sei lá, alguma coisa vai cair do céu. Vamos ver, mano, o que vai acontecer aqui, velho. Por favor, que eu consiga pelo menos 250, velho. Ai, ai, estou esperançoso. Nossa, 200, cara. Mano, vocês botam a fé que, tipo assim, eu teria que se pá fazer uma raid só por causa de 70 fragmentos? Eu acho que tem um outro método da gente também conseguir fragmentos aqui e é bem simples. Então, ó, já vai pegando a dica aí, porque caso você queira pegar fragmentos também, tipo assim, não ser uma quantidade tão grande, ou de vez em quando você quer fazer isso diariamente, mano, é uma maneira, sim, de você conseguir fragmentos. E a próxima maneira de você estar conseguindo fazer isso é o seguinte. Eu tô aqui na ilha da Hidra e tu vai fazer o quê? Tu vai lá pro castelo, que é aonde a gente invoca aí o Hippie Indra. Então, né, mano, deixa eu já vir aqui maladão, né, velho? Aqui é onde fica o teleporte, caso você não conheça. O teleporte tá aqui, escondidinho. E a gente vai fazer o quê? Ai, não, não era pra vir pra cá, não. Esquece, ignora essa parte. É pra você vir aqui na mansão mesmo. O que que acontece? Tem um carinha aqui, que eu vou ver o nome dele exatamente, que é esse lobinho branco aqui, ó. Que ele é o Elite Hunter. Ele passa uma missão onde a gente tem que buscar outros personagens, tipo assim, eles fazem uma outra coisa, mas enfim, derrota 30 deles que, mano, depois eu faço isso aí, ó. Beleza. Ele me deu uma missão pra mim caçar esse Urban. E pra eu saber onde ele tá, eu falo com ele de novo, ele vai falar pra mim. Ele tá na Great Tree. O que que seria a Great Tree? Seria a árvore, né, mano? Então eu preciso ir pra lá agora... Mano, ah, ela fica nessa direção. Tipo, eu ia falar que eu nem sei pra onde ficava a árvore, mas eu já descobri. Eu vou de barco, porque tá muito longe. E lá a gente vai encontrar esse Urban, né? Ele tem alguns lugares específicos que spawnam, mas eu vou te manter logo do papo, mano. Eu não sei exatamente onde é, tá ligado? Tipo, eu tô falando da True True mesmo. Outra maneira também que você tente pegar fraimento é derrotando a Seabish, mas ultimamente a Seabish tá bem complicada. Eu acho que com as habilidades que eu tô, eu não consigo derrotar a Seabish. Até porque a Seabish vem com 100 mil de life e é um negócio um pouco insano. Mas tudo bem, né? Faz parte. Se eu tivesse com um barco melhor, onde eu pudesse... Se eu tivesse de Sharkman, aí a história seria diferente. Mano, ser Sharkman tem seus prós e seus contras, né? Uma coisa boa é você, tipo assim, poder enfrentar a Seabish sem ter problema algum. Porque você pode ficar na água e nada de mal vai te acontecer. A não ser que você não tenha nenhuma fruta e fica ali como espadachim ou como outra coisa, né? Mas vamos lá. Uma maneira de você descobrir aonde tá esse... Oi? Mano, como é que eu consegui... Oxi, véi. Como é que eu tinha conseguido fazer aquilo ali? Entendi, foi a nada. Pera aí, o que tem aqui? Aqui é a banana. Bom, esse Urban, ele geralmente, ele aparece aqui nessas montanhas, tá? Eu acho, né? Eu tô convicto aqui, tipo, da minha própria palavra. Eu sei que eu já vi ele, tipo, embaixo, não necessariamente nas montanhas. Mas, cara, é só pegar o... Ó, achei ele. Tá ali, ó. Caindo igual uma jararaca, mano. Cheguei... Ué, por que o meu haki não tá mostrando... Ah, porque não tá ativo. Beleza, eu consegui encontrar ele, mano, sem usar o haki. Ó, já tô usado água aqui. Ele não é muito difícil de derrotar, né? Mas isso também porque eu tô level... Praticamente level máximo. Então, né? Nossa, que susto. Não tava mais zero. Eu falei, pronto. Buguei o bicho. Vamos lá. Tá, agora é a hora que eu... Centro sarrafo nele batendo mesmo. E, cara, e se meus cálculos e meus... Nossa. O cara, mó caramba, velho. Vamos lá. Vem cá, meu menininho. Você não me atacou mesmo. Ai, ai. Cara, nem tira tanto de vida. E, ó. Sem defragmento, mano. Consegui o que eu queria. Então, até peguei um pouquinho de maestria. Caramba. Peguei um pouco... Um pouco legal. O que eu vou fazer agora? Eu vou dar um reset porque... O meu personagem tá, tipo, mais perto de... Na verdade, ele tá aqui, que é mais fácil. E eu não sei se nesse mar existe o carinha que reseta as coisas pra gente. Eu queria procurar agora pra ver se ele tá aqui em algum lugar. Bom, aparentemente aqui ele não tá. A gente pode acabar vindo aqui na mansão e ver se ele tá aqui em algum lugar. Ó, esse daqui é o Sabo pra Dragon Talon. Esse daqui é o Super Uma. Aqui nós temos o Black Lag. Black Lag V2. É Electric Claw. Shark Man V1. E Shark Man V2. Isso eu tô falando de estilo de luta. Ali em cima, a gente tem o Mr. Robert. Cara, pior que eu nem sei pra que servem esses outros que estão aqui. Deixa eu ver. Vai acontecer alguma coisa? Não. Será que ele fica aqui? Também não. É, eu acho que definitivamente não tem nenhum lugar pra gente poder resetar aqui. Literalmente, eu acho que a gente tem que voltar pro segundo mundo. Eu lembro que antes eu tinha pesquisado sobre ele. E de fato, eu não tinha achado nada dele sobre ele tá aqui no terceiro mundo. Então assim, se você quer resetar sua raça, você vai ter que infelizmente fazer igual eu tô fazendo aqui agora. Você vai ter que voltar lá no segundo mundo. Tipo, voltar tudo. Só pra resetar a porcaria da raça. E tipo assim, né mano? Pode ser que dê errado. Ó, uma não tem como vir. Tem chance de, tipo assim, vir a mesma raça? Eu acredito que não. Eu acredito que não. E se isso acontecer, eu literalmente vou ficar muito triste. Porque é algo que eu não quero que aconteça, mano. De verdade. Não quero que eu não traje esse lado de trás. Joga fora aí, só. Não, não faz. Receba. Vamos lá. Eu tô indo diretamente agora pra última... Pra última não. Pra primeira, né? Caramba, eu lembro que quando eu cheguei nesse terceiro mar aqui, o negócio era insano. E eu posso falar também que eu vi o negócio ir evoluir, né? Será que tem muita gente que tá começando a jogar Box Switch? Comenta aí, mano. Você começou a jogar no segundo mar ou no terceiro? Comenta aí que eu quero saber qual que foi a sua experiência aqui no Box Switch. Então vamos lá. Eu já tô chegando aqui. Cara, é muito triste eu não ter nenhum ativo. Tipo, eu não poder usar nada. Mas beleza, já vou falar aqui com o Capitão. E espero que dessa vez ele seja rápido e já me leve logo pro segundo mundo. Porque, cara, tá caro. Ó, já foi, já foi. Tá melhor aqui o bicho. E tá caro. Mentira, não cobra nada não, mano. Pensou? Se barco fosse movido a gasolina aí, a gente tava lascado. Então, beleza. Agora a gente tá em... É... Eu ia falar Starosa, mas Starosa é... É do... Do... Enfim, eu ia dar um spoiler. Mas é de... Ser de Pecados Capitais. É... San Rosa? San Rosa? Cara, pior que eu não cheguei nessa parte de... De One Piece. Eu tenho que voltar a assistir. Inclusive vai lançar ele dublado, né? Vão relançar... Não, vão continuar a dublagem. Isso é muito legal, porque a dublagem, cara... É... A dublagem de desenhos é... Mano, a dublagem brasileira é a melhor coisa que existe. Enfim, e é muito engraçado você ouvir a voz do Luffy. Enfim, a gente precisa falar que esse cara aqui, mano... E se meus cálculos estiverem corretos e tudo... É... Vai acontecer algo bom... Ah! Vem Skypeando! E olha que coisa boa! Eu não tenho ela... Doido 3. E pra eu conseguir fazer isso... Vai ser uma coisa complicada. Porque... Eu preciso matar alguém que é Skypeando. E eu conheço alguém que é Skypeando? Não. Então, mano... Eu vou ter que... Eu não tenho um amigo que é Skypeando, cara. Um! 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 Literalmente eu não tenho um. Eu consigo pegar Skypeando V2, que vai me ajudar. E agora eu não sei se eu... Mano... Pior que pra eu poder pegar... Eu vou ter que, tipo... Pegar 3 mil de fragmentos de novo. Pra eu poder resetar a raça. E poder pegar uma raça nova. Agora eu não sei. Vocês acham que pro PVP contra o Nicolas... Eu fico de Skypeando? Ou... Eu... Simplesmente... É... Pego outra raça. Que vai ser complicado, mas a gente dá um jeito. Despertar ela também e pegar V3 vai ser algo complicado. Mas, mano... Seria bom, né? Pra relembrar os bons e velhos tempos. E também a gente já deixa meio que tudo certo. E uma coisa é certa. Eu andei tirando PVP com o Nicolas e eu vi que o bicho tá afiado. E além de tudo, a Dragon é uma fruta bem roubada. Ela dá muito dano. E a gente sabe que Skypeando agora tem uma regeneração de vida insana. Aí eu já não sei. Será que eu posso fazer isso? Será que eu devo fazer isso? Enfim... Eu vou continuar a minha saga agora. Pra poder... Pegar ela V3. Vamos ver, né, mano? Eu preciso da ajuda. Inclusive, se alguém aí for Skypeando... Quiser me ajudar. A gente agradece. Porque, né... Ainda... Ainda... Pera aí. Eu vou ver se isso é verdade ainda. Ao viver a cor. Skypean blocks fruits. Vamos ver. Porque, assim... É... Antes, você tinha que derrotar... Matar alguém que tinha a mesma raça. Vamos ver agora. Sky. Gente, desculpa, né? Porque eu tô meio doente. Vamos ver. Como é que eu pego? Ansel. Ansel. A missão... Para atualizar... É simplesmente matar o outro jogador no segundo mar. Independente do nível. Por mais fácil que pareça, pode ser difícil. Devido a baixa quantidade. É. Esse que é o problema. Agora, até eu encontrar alguém que é Skypeando... Aí complicou. Bom... Mas vamos torcer. Que eu acho que vai dar certo. Família. É isso. Obrigado para quem torceu por mim. Vamos. Avante. E não vamos desistir. Que eu tenho certeza que a gente vai conseguir. Mas é isso, gente. Deixa aquele like. Tamo junto. E tchau.